Quem me dará um muro amado Quando eu precisar E se eu cair, se eu vacinar Quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você Quando o mundo não puder te entender Foi Deus que eu te escolhi Pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter Amigos pra sempre Os amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre a mim me sigam Se Deus quiser Quem é que vai me acolher Na minha indecisão Se eu me perder Pelo caminho Quem me dará a mão Por Deus que eu encontrei Você e eu Pra ser os bons amigos No seu coração Por isso eu estarei Aqui Quando tudo parecer Sem solução Peço a Deus que te invade E te peço a paz Amigos pra sempre Bons amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre amigos sim Se Deus quiser Quem me dará Quem me dará Um novo amigo Quando eu precisar Quando eu precisar E se eu cair Se eu vacilar Quem vai me levantar Sou eu Quem vai ouvir Você Todo mundo não puder Te entender Foi Deus Quem te escolhe Pra ser O melhor amigo Que eu Puneço e ter Amigos pra sempre Com os amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre Para sempre Amigos pra sempre Se Deus Se Deus te quiser Fui Quem me ajudar Me apoiei na minha decisão Se eu me perder pelo caminho Quem me dará a mão Foi Deus quem consagrou você e eu Para sermos bons amigos com um só coração Por isso eu estarei aqui Quando tudo parecer sem solução Peço a Deus que te guarde E te dê sua paz Amigos e paz Amigos e paz Amigos que nasceram pela fé Amigos e paz Amigos e paz